O auditório Jorge Calmon amanheceu com a sala lotada de gestores e trabalhadores do Coagemas o colegiado estadual de gestores municipais de assistência social do estado da Bahia O objetivo da reunião ordinária foi debater assuntos importantes ligados à classe de assistência social Entre os assuntos em pauta discutidos estava a eleição de conselheiros tutelares para 2019 As reuniões acontecem mensalmente em Salvador ou esporadicamente em algum território da Bahia e através dessa discussão juntamente com os gestores municipais de assistência social com os trabalhadores do SUAS, com os usuários e os demais controles social a gente consegue avançar Então o Coagemas está para trabalhar de forma coletiva visando uma proteção social básica, uma proteção social especial de forma mais qualificada para os nossos 417 municípios da Bahia As palavras de Jailton foram reforçadas por Adilene Paim a secretária de assistência social de Coração de Maria cidade que fica na região nordeste do estado Segundo ela, a eleição para novos conselheiros tutelares municipais deve ser muito bem debatida dada a relevância das funções exercidas por esses profissionais O objetivo nosso aqui hoje é discutir um pouco com o SECA que é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente acerca do processo unificado de eleições para os conselheiros tutelares dos municípios da Bahia A deputada estadual Neuza Cadore, que também compareceu ao evento afirmou que reuniões como essas são importantes para o fortalecimento dos SUAS o Sistema Único de Assistência Social O desafio de fazer a assistência social nos municípios então é um espaço institucional que permite troca de experiência, articulação então ele tem contribuído bastante para fortalecer os SUAS e é mais uma ferramenta para que nessa casa a gente também possa ouvir, dialogar possa se articular e fortalecer esse esforço que é muito importante para o desenvolvimento principalmente daquelas pessoas mais pobres, mais necessitadas dos municípios e aí